Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Começa agora a 83ª edição do meu, do seu, do nosso KZG News O programa que traz as notícias do rock e da música, meu amigo Gastão Moreira, do outro lado do Skype Gostei da sua animação, Nando, é isso aí, toda semana estamos aí defendendo, então, o estilo que a gente mais gosta Trazendo as principais notícias do mundo da música, eu vou começar com uma bomba, hein Pintou na internet, uma música chamada Slapback, que supostamente seria uma música inédita do Black Sabbath Dos tempos de Heaven and Hell Essa música veio à tona, porque infelizmente o Geoff Nichols, que é o cara que tocou teclado muitos anos ali no Sabbath Ele tocou de 80 a 95, ele quando faleceu, deixou muitas fitas ali, o pessoal fazendo uma pesquisa Descobriu uma versão de Heaven and Hell e descobriu essa música também Foi gravada pelo Tony Iommi e o nosso querido Ron James Dill no vocal Então fica aí a dúvida, a música, eu acho que até poderia ser do Black Sabbath Mas eu não gostei muito do refrão, Nando Mas enfim, só pelo fato de ouvir uma música inédita com o nosso querido Ron James Dill Já valeu muito, obrigado Geoff É, com certeza, se tivesse sido uma música fantástica como as outras músicas do Heaven and Hell Eu teria entrado no disco, é que realmente a concorrência ali era difícil Porque é um disco praticamente perfeito, né, Gastão Moreira? É um disco que eu mais gosto do Sabbath E falando em Black Sabbath, um cara que com certeza teve muita influência do Black Sabbath Foi o Bobby Liebling, né, o Bobby Liebling é muito conhecido por ter sido vocalista do Pentagram E inclusive lançaram um documentário muito interessante sobre a vida dele Ele teve problemas seríssimos de saúde aí com drogas e tudo O Bobby Liebling tá de volta com uma banda nova chamada The Limit A banda já lançou singles de um álbum novo que vai se chamar Caveman Logic E vai sair dia 9 de abril A banda tem a participação de outros integrantes também Praticamente um supergrupo Tem o Sony Vincent Tem o baixista que foi do Studios Muito interessante o som do The Limit Acho que esse disco vai ser legal O Iron Maiden foi indicado ali pro Rock and Roll Hall of Fame Mas deixaram de fora ali o Blaze Bailey Apesar de não gostar do trabalho dele no Iron Maiden Eu acho certamente injusto Porque o cara, afinal de contas, ficou vários anos ali à frente da banda Lançou dois álbuns Perguntaram pra ele Aí, você ficou chateado com a banda? Ele falou Cara, a banda não tem nada a ver com isso Isso aí é uma coisa da organização do evento Lá do Rock and Roll Hall of Fame Por esse fato, cara, eu não tô nem aí Continuo amigo dos caras E o Blaze tá trabalhando ainda, né, cara? E tem a banda dele que chama Blaze Vai lançar disco novo agora dia 4 de abril O nome do álbum é War Within Me Quer dizer, uma guerra dentro de mim E ele tá com uma banda de apoio agora Que é uma banda inglesa ali de metal Chamada Absolva Então os músicos estão fazendo a parada junto do Blaze Boa sorte pra ele, cara Pra quem gosta de Mars Volta O Cedric e Omar, que são os líderes da banda Anunciaram uma caixa Uma caixa com 18 LPs Inclusive um disco que nunca foi lançado O Landscape Tantrums Virou uma lenda pra todos os fãs do Mars Volta A caixa vai se chamar La Realidad de los Sueños Vai se lançaram no dia 23 de abril E lá fora vai custar a bagatela de 400 euros, Gastão Imagina quanto vai custar no Brasil Com frete, imposto e tudo isso Mas assim, posso dizer uma coisa O Mars Volta é uma banda sensacional E o show que eu vi deles no Brasil Quem tava lá sabe disso Eu posso dizer que foi um dos maiores shows Que eu vi na vida, Gastão Música levada a sério, né? Pra quem gosta de música Isso aí que é o Mars Volta, cara Essa aqui é uma dica da nossa audiência Meu Rogério Fabrício Falou pra gente falar do Evergrey Evergrey é aquele quinteto sueco, né? Que faz ali um prog metal Com uma tonalidade meio pop ali nos refrões Estão lançando mais um álbum, cara 12º da sua carreira Não é brincadeira, é uma banda experiente O nome desse álbum é Escape of the Phoenix Lançado aí dia 26 de fevereiro desse ano A banda que é de Gotemburgo Criada ali ainda na metade dos anos 90 E ainda é liderada pelo mesmo cara Chamado Tom Englund Que na verdade é o vocalista e guitarrista da banda Que é o único membro original Ainda aí na formação do Evergrey É uma banda bacana, cara Tem bons momentos É uma banda consistente Mas tem alguma coisa ali na voz Que não me agrada E o guitarrista e violonista americano Aldi Meola, né? Que ficou em evidência agora Com a morte do Chick Corea Ele deu declarações muito emocionadas ali Com a morte do Chick Corea Tocou com o Chick Corea no Return to Forever Um fantástico grupo de jazz O Aldi Meola, ele está vendendo jantares Onde ele mesmo cozinha para os seus fãs São pacotes VIP, né? Experiências VIP Onde você vai na casa do Aldi Meola Ele cozinha para você Faz shows para você E no final você pode levar Um instrumento do Aldi Meola para casa Custa mais ou menos 16 mil dólares Mas deve ser uma experiência bem interessante Imagina só ser um mega fã do cara, meu Sensacional essa oportunidade, cara Espero que ele cozinhe bem, né? Oi, eu sou o Aldi Meola E eu gostaria de te convidar a minha casa Uma surpresa, Nando Foi o anúncio do disco solo Agora da Nancy Wilson Para quem não conhecia a Nancy Wilson Ela tem a irmã aqui, a Anne Wilson E ambas fizeram uma banda chamada Heart Que foi muito popular Já lançaram 16 álbuns E finalmente agora A Nancy aproveitou toda essa pausa com a pandemia Começou a compor canções Segundo ela mesma falou Canções poéticas, íntimas e românticas E vai lançar finalmente Depois de todo esse tempo O seu primeiro trabalho solo Chamado You and Me A música que ela lançou É a faixa título desse álbum Não só canta muito bem Como ela toca pra cacete, velho Eu vi as duas juntas Dando uma vez Numa banda chamada Lovemongers Abrindo ali pro Pearl Jam Por isso que ela fez um cover agora De Pearl Jam Esse é o nome do disco Que sai em junho É o sexto álbum da banda Foi produzido pelo Toon Madsen Dinamarquês Que trabalhou já com o Mechuga A banda é muito competente O disco vai ter participações De várias celebridades Inclusive o vocalista do Soilwork A gente torce muito pelo Eminence Eles são bem sérios no que fazem Essa aqui foi uma sugestão Do nosso querido ouvinte Chamado João Lucas Ele falou pra gente falar Do novo do Chevel Que é um trio aí Baseado ali em Chicago Já tá em atividade Desde os anos 90 Eu lembro muito da banda Ali no Lado B De Reverendo Fábio Massari Pois bem Estão lançando aí O nono disco De estúdio O nome do disco é Nairatias Escreve Niratias Eu sei que dois irmãos Os irmãos Shuffler Continuam ali na banda Mas uma época ali A banda foi com três irmãos Que infelizmente o baixista saiu Eu sei que é uma banda Muito competente Eles fazem um som diferente Quem acabou de lançar uma música Chamada Always On My Mind Foi o vocalista Chad Gray O Chad Gray Foi companheiro do Vinnie Paul No Hell Yeah Durante muitos anos Ele lançou uma música Suponho Que seja em homenagem Ao colega Antigo colega de banda Homenagem ao Vinnie Paul E ele já disse Que o Hell Yeah Não acabou O Hell Yeah Vai continuar com o baterista Roy Maiorga Que foi o primeiro baterista Do Soul Fly Toca com o Stone Sour Com o Corey Taylor No Stone Sour A gente fica feliz Que o Chad Gray Continue com o Hell Yeah Porque acho que era O que o Vinnie Paul queria A gente torce por ele Porque além de talentoso Ele é muito gente boa E a gente chegou a comentar aqui Eles lançaram em 2019 Welcome Home Que já foi um álbum Póstumo ali com o Hell Yeah No qual o Vinnie Paul Chegou a gravar todas as baterias Ele é muito gente fina O Chad Muito gente boa E você entrevistou ele A gente esteve junto Na sua entrevista com ele E com o Vinnie Paul Lá no estúdio aqui em São Paulo E foi bem bacana aquele dia Aquele dia foi louco Mais uma dica da nossa audiência Essa aqui foi do Milton Fernandes Sugeriu uma banda argentina Eu sempre gostei de bandas latinas Estou sempre de olho por ali Tem algumas muito boas E essa não é uma exceção O nome da banda é Black Sky Giant Já lançaram dois álbuns O mais recente é desse ano Chama Planet Terror Eu fui ouvir a banda É um stonerzão Muito bem trabalhado A Argentina tem uma certa tradição Até no stoner Porque tem um Los Natas ali Que é uma banda clássica E tem uma banda também De uns anos pra cá Que eu gosto muito Que chama Cápsula Então três dicas Pra você conferir Los Natas Cápsula E principalmente Black Sky Giant A Argentina não tá de brincadeira não Chegou o momento triste do programa A gente é obrigado A noticiar os falecimentos Que aconteceram essa semana O primeiro foi O vocalista do Intombed 49 anos Muito jovem Lars Goran Petrov Grande talento Intombed é uma banda Que a gente gosta muito Da Suécia Banda que tem o Nick Royale Na bateria Mas ficamos tristes aí Com o falecimento precoce Do Lars Goran Petrov Lars era um vocal carismático Gravou os principais discos Ali do começo da banda Left Hand Path Esse aqui que é o primeirão Maravilhoso Também gravou O Overrind Blues E depois ele voltou Com aquele Intombed AD Infelizmente faleceu muito cedo Uma pena perdeu pra doença Câncer E outro falecimento sentido Foi do Cristiano Neri O cara pertencia A algumas bandas Ele era baixista Às vezes vocalista Também de algumas bandas Importantes Como o Vome Potro E o Imperial Devastation Quem lamentou muito A morte deles Foi o pessoal do Crisium Fica aqui Então eu sei que ele tinha Uma filha Lamento muito Meu conforto A família dele E o último falecimento aqui Foi do Lou Ottens Quem é o Lou Ottens? O holandês Ele já estava velhinho Acho que ele estava Com uns 95 por aí Mas ele trabalhou Na Philips Muitos anos E ele é simplesmente O inventor Da fita cassete Ele inventou Um monte de coisa depois Mas a principal invenção Aquela que ficou Nos nossos corações É justamente A fita cassete Do Lou Chegou a hora Das nossas dicas Gastão Moreira Todo mundo espera Ansiosamente Pelas nossas dicas Para curtir o fim de semana Semana seguinte Até chegar A próxima edição Do KZG News Eu queria falar De uma série interessante Que eu comecei A assistir no Netflix É uma série espanhola Chamada Los Favoritos de Midas É com um ator Chamado Luiz Tozar Já dou uma outra dica Eu conheci o Luiz Tozar Através de um filme Chamado Segunda-feira ao sul Tem também a participação Do Javier Bardem É um filme sensacional Espanhol Fica então A dica dupla A série do Netflix Los Favoritos de Midas E o filme com o Bardem E o Luiz Tozar E o Luiz Tozar Chamado Segunda-feira ao sol E a minha dica é um documentário Proliferação E aí o bicho pegou E aí o bicho pegou bandas como Heavy Load Axel Witch E tal Vale a pena dar uma olhada Para você saber Por que tem tanta banda boa Vindo lá da Suécia E dessa forma Vamos encerrando Vamos encerrando a 83ª edição do Casa de News Agradecendo todo mundo que nos assiste Que deixa os comentários A gente lê todos os comentários que vocês deixam Obrigado pelas dicas Obrigado por acompanhar o Casa Gastão Se inscreva no canal Siga o Wikimetal em todas as redes sociais Estamos por aí fazendo trabalho sério Em prol da música e dos fãs do rock É nóis, Nandor